Seja muito bem-vinda à reprise do Bicudo Responde. Bicudo Responde é uma live de perguntas e respostas toda quarta-feira, 9 da noite. Se você está assistindo à reprise, assiste, cara. Você vai aprender com a pergunta de outras pessoas. E se você quiser participar ao vivo, entra aqui quarta-feira, 21 horas. Sejam todos super bem-vindos. Que massa, já tem uma galera aqui, cara. Vocês são mais rápidos do que qualquer um. Galera da Corrida, né, meu? Galera da Corrida é mais rápida. Deixa eu pôr o título aqui, ó. Bicudo Responde fixado. Se você quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui durante a live, coloca a sua pergunta naquele balãozinho, tem uma interrogação ali. Clica ali, escreve a sua pergunta para quando eu abrir a pergunta, todo mundo sabe do que a gente está falando. Eu já abri uma caixinha de perguntas antes, tá, nos stories. Já tem várias perguntas, então eu vou respondendo. Dos stories, do ao vivo, dos stories, do ao vivo. Então, vamos direto ao ponto. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. Massa demais vocês estão aqui na minha casa. Então, um privilégio para mim ter vocês aqui em casa com esse nosso bate-papo. E agradecer, deixa eu agradecer, começar agradecendo. A gente tem o nosso, eu não sei como é que chama, canal. Achei canal. No Spotify. Então, tem lá o Bora Falar de Corrida. Todos os episódios do Bora Falar de Corrida. O nosso podcast está lá no Spotify. Se você procurar lá, Bora Correr no Spotify, você vai achar a gente. Eu e a professora Simona tem um monte de episódios. Tem uma galera que vai treinar ouvindo a gente, vai correr, ou vai para musculação e gosta de ouvir um podcast. Toda semana, aí a Simona fica batendo papo ali, mais de uma hora de conversa sobre corrida, sobre treino, sobre a vida. É o Bora Falar de Corrida. Uma super resenha que rola ali. E esse conteúdo fica disponível para vocês aqui no Instagram, mas também no Spotify. Então, se vocês quiserem ouvir, é muito legal que tem uma galera cada vez mais gente seguindo a gente lá no Spotify também. Então, é isso. Bora trabalhar? Coloca a sua pergunta neste balãozinho aqui embaixo e vamos trabalhar, vamos responder a galera. Vamos começar pela pergunta dos stories. Vamos lá. Rodrigo, socorro, 37 anos sedentária, mas quero me dedicar à corrida, é possível? Caramba, 37 anos? Tá de brincadeira. Lógico que é possível, é uma criança ainda. Se fosse invertido, você falava assim, ao invés de 37, 73. Eu ainda batia na tecla e falava, lógico que você pode começar. Cara, você só não pode se mexer se você morreu, você tá viva. Bora treinar, bora se cuidar, cuidar da máquina, cuidar do corpo. Porra, lógico que dá tempo, não tem um... O sedentarismo é uma das doenças que mais mata no planeta, então você tem que sair daí. Esse lugar aí do sedentarismo é um perigo. Vamos lá, descrever um bebê. Também acha, cara, 37 anos é um bebê, até 44. Mas não usa essa justificativa. Ah, não posso. Cara, porra, lógico que pode. Todo mundo pode, tá bom? Então, dá boi não. Ó, pergunta que veio da live aqui, ó. Mia, quantos dias correr na semana? Boa pergunta, Mia. Vamos lá. Se você... Famoso depende, né? Mas se você é uma pessoa iniciante, uma pessoa não... Como posso dizer? Não profissional, não é da elite. É uma corredora amadora, assim como eu, assim como todo mundo que tá aqui. Treinar a corrida três vezes por semana, no máximo quatro vezes por semana, tá bom demais. Não precisa correr cinco, seis, sete vezes por semana. Por quê? Porque o seu corpo, ele sofre estresse do impacto da corrida. A corrida não solicita só os nossos músculos, né? Vou pensar assim, pô, mas a minha musculatura eu não tô sentindo nada, tô adaptado, minha panturrilha tá zerada, minha coxa, meu glúteo, eu tô com os meus músculos, nossa, super recuperados, pronto pra treinar 24 horas depois. Talvez sim, dependendo do seu volume de treino e tal. Só que vamos lembrar que a gente tem cartilagem, tendão, a gente tem os discos intervertebrais da nossa coluna. Então são estruturas que sofrem o efeito da gravidade, do impacto, desidratam. Então é importante a gente ter tempo de recuperação. Então é só por isso. De outras estruturas, então assim, vale a pena recuperar bem. Quer treinar nos outros dias? Pô, eu quero, mas eu quero me exercitar seis vezes por semana, porque eu preciso, eu preciso me desestressar, eu preciso aliviar o estresse, eu preciso liberar a endorfina e tal, adrenalina. Vai pra musculação, ou faz um fortalecimento em casa, ou num parque, ou vai pra um funcional, ou vai pra um crossfit, pra um pilates. Treine, né? Mas não precisa ser corrida todos os dias. Quem que pode correr todo dia? Tem gente que pode. Tem gente que tá num outro nível de performance, tá num outro nível de exigência. Mas se a gente pensa simplesmente em saúde, vamos dividir uma coisa aqui, ó. Esporte de alto rendimento. A gente ouve muito, quem acompanha, né, maratonistas, profissionais, atletas de elite da corrida. O volume de rodagem semanal desses caras é muito alto. É muito alto. É muito alto. Mas esses caras não são a gente. Você não é um atleta de ponta, super performance, que precisa correr todo esse volume. Esses caras precisam? Provavelmente sim. Pra performance esportiva que eles buscam. Esporte profissional, galera. Esporte profissional. Atleta profissional. Isso vale pra qualquer modalidade. Desde o futebol, atletismo, basquete. Enfim, atleta profissional. Esquece o conceito. O esporte é saúde. Praticar esporte é saúde. Como eu pratico, como você pratica. Atleta profissional já deixou de ser saúde. É performance. É recorde. É limite. É trabalhar no limite, no limite, no limite. O corpo paga o preço. Vai conversar com um ex-atleta profissional. Vai conversar com um ex-atleta de futebol profissional. Quanta lesão tem. O corpo já destruído. E por que os caras param de jogar com 30 e poucos anos? Quando muitos chegam no nível profissional, por exemplo, do futebol, acima dos 40 anos. O corpo não aguenta. Não é só porque não tem mais velocidade. É porque judia muito. Porque é muito volume de treino. Muito volume de treino. Muito volume de treino. Nosso corpo não é uma máquina. A gente não é um robô. É um carro. Vai lá, baixou o combustível e enxutante. Vai lá, troca o pneu. Ah, troca os amortecedores do carro. A estrutura se mantém. No corpo humano não dá pra trocar tudo isso. Então a gente tem que preservar pra poder fazer pra sempre. Eu pretendo correr até os meus 80 anos, 90 anos, 100 anos. Por que não? Pra isso eu preciso me preservar sempre. Então descanso também é trem. Tá bom? Então quantos dias correr por semana? Só não exagero. Tá bom? Alguém perguntou aqui se ex-fumante também pode correr. Eu acho que pode. Cara, eu fiquei tão feliz hoje. Eu falei com uma aluna minha e ela comentou que no dia que ela conversou comigo, ela tinha... Ela tava querendo parar de fumar. E não vou expor aqui, obviamente. Eu vou falar nomes, né? Mas aí eu falei com ela hoje, depois de alguns dias. Ela falou assim, professora, aquela nossa conversa foi tão importante que naquele dia eu não fumei mais. Eu fui meio que na... né? O dia D, eu falei pra ela, eu falei, nosso cérebro, vamos falar um pouco sobre isso rapidinho. Nosso cérebro, ele acredita no que a gente conta pra ele. O nosso cérebro tem alguma área do nosso cérebro que ele não sabe diferenciar o que é a realidade e o que é uma ficção, o que a gente mesmo inventou. O nosso cérebro não sabe dividir passado, presente, futuro, realidade, concreto, abstrato. Então a gente consegue, pro lado positivo, né? Esperamos. Meio que manipular nosso cérebro, nossas ideias, nossa mente. Aí eu falei pra ela assim, imagina. Isso não é verdade. Falei pra ela, deixei um disclaimer, isso não é verdade. Mas vamos contar essa mentirinha pro nosso cérebro. Fala pro seu cérebro assim. Eu entrei no programa Bora Correr, ela é minha aluna, uma aluna recente. Fala assim, imagina que quando você entra no programa Bora Correr, você é proibida de ser fumante. Se você for fumante, você é expulsa do programa. Não é verdade, tá? Falei isso pra ela, vou ficar tranquilo. Mas imagina que é verdade. Fala pro seu cérebro isso. Fala assim, cara, eu me inscrevi no programa Bora Correr, eu entrei numa assessoria e eu vou começar a treinar. A partir de hoje eu sou proibida de fumar. Ou eu continuo fumante e sou expulsa do programa, não posso ficar aqui. Ou eu fico no programa e paro de fumar. Falei, conta isso pra você com convicção. Seu cérebro vai acreditar. Falei assim, cara, é melhor eu parar de fumar e começar a correr. É o que eu quero. E ela conseguiu. Ela falou pra mim, meu, tomei aquela decisão. É a nossa mente que manda. Gente, não tô falando pra você que é fumante que você deve adotar essa estratégia. Existe lá o dia D de parar de fumar, mas se fosse fácil assim todo mundo parava, né? Existem tratamentos profissionais e tal. Mas pra essa aluna funcionou. Eu fiquei muito feliz de saber. Então talvez se isso servir pra você, pensa isso aí também. Fala, pô, eu comecei a correr. Se eu sou corredor, eu sou proibido de fumar. E para de fumar. Tomara que você consiga parar. Que você me conte no direct. Depois fala, professor, eu parei de fumar naquela live. Vou torcer com todas as minhas forças pra você parar de fumar. E vamos trabalhar que tem um monte de perguntas aqui pra gente. Vamos lá. Vamos agora dos stories. Tem ao vivo, tem stories. Pô, tem uma porrada de perguntas aqui. Obrigado que vocês estão aqui participando ativamente. De verdade, tá? Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Tô sentindo dor na pantuilha e canela. Sempre depois que eu corro. Porém, eu sempre faço fortalecimento. Acho que tem mais perguntas sobre isso. Deixa eu ver. Acho que ela corro duas. Sobre dores, sobre dores. É normal eu sentir dor? Ou tô correndo errado? Então, tem duas perguntas meio parecidas. Se é normal eu sentir dor na pantuilha ou na canela. Normal não é. É comum. É comum a gente sentir dor muscular, desconforto muscular. Agora, sentir dor não é normal. A gente não pode normalizar a dor. Gente, hoje eu estou com bastante dor. Não é pouca, não. Bastante dor na coxa, no meu glúteo, nos meus glúteos, por conta da musculação que eu fiz ontem. Eu fiz a fundo. Fiz a fundo com peso. E aí, cara, fazendo a fundo no padrão, joelho encostando no chão, subindo. Eu tô com o meu glúteo doendo. Eu fui correr hoje de manhã doendo glúteo, coxa. E ainda tá. E amanhã eu tô com a musculação, porque eu faço o terço e quinto. Então, aquela dor de ocorrência tardia, ela acompanha quem faz exercício. E aí? E aí quer dizer que eu tô fortalecendo errado? Quer dizer que eu devo parar de fortalecer? Não, cara. E aí o caminho é esse. Então, uma dorzinha muscular do treino é normal, é comum e é normal. É esperado até. Porque quando você treina, você estressa o seu músculo. Você tem várias fibras musculares dentro do seu músculo. Milhares de fibras musculares. A gente, quando faz exercício, a gente estressa. A gente, entre aspas, a gente machuca a nossa fibra muscular. E ela precisa, então, cicatrizar, recuperar. Esse processo traz um desconforto. Então, normalmente não dói no dia. Às vezes não vai doer nem no dia seguinte. Às vezes vai doer quase dois dias depois. Tem nome. Dor de ocorrência tardia. Essa dor aparece tardiamente. Então, dependendo do seu treino, tá? É normal. Então, pô, eu tô treinando, tô fortalecendo, tô sentindo uma dorzinha na panturrilha, na canela. Às vezes é por conta disso. Às vezes pode ser da sua pisada, que você tá entrando demais apoiando o calcanhar primeiro no chão, em vez de apoiar o meio do pé no chão. Pode ser excesso de volume de corrida. Pode ser muitos treinos de corrida na semana. Pode ser um monte de coisa, né? Mas o fato é, continue fortalecendo. Avalie a sua técnica de corrida. Às vezes você pode pedir pra alguém filmar você correndo. Ou você, né, com o celular ali e tal. Você consegue analisar isso. Será que eu tô correndo bem? Será que eu tô fazendo muito barulho quando eu corro? Será que minha oscilação vertical tá muito grande? Tudo isso dá pra avaliar num vídeo de você correndo. E aí vale a pena, de repente, pedir pra um profissional avaliar. A gente faz isso com os nossos alunos. A gente manda o vídeo pra gente, a gente avalia. Dá o feedback, ó, tá certo, tá errado, o barulho tá muito alto. A técnica pode ser assim, pode ser assado. Então, é... Mas uma dorzinha muscular, ela é, às vezes, até bem-vinda, né? Uma dorzinha é porque esse sinal é que você treinou, né? Agora, dor na canela, aquela dor que tá incomodando, dor de inflamação. Lógico que essa dor não é bem-vinda. E aí precisa avaliar um monte de fatores aí pra saber por que que ela tá doendo. Se é só fraqueza muscular, se é só falta de hábito ainda, né? Enfim, tem um monte de situações que não dá pra solucionar aqui numa live. Mas, enfim, tem muita coisa que dá pra pensar. Gente, eu vou pedir um favor pra vocês, tem gente perguntando aqui no chat. Rodrigo, eu não tenho essa inteligência toda. Então, por favor, coloca a sua pergunta naquele balãozinho que tem uma interrogação. Aí eu abro o balãozinho e aí eu vou abrindo as perguntas todas na sequência, tá bom? Porque aqui no chat eu me perco. Eu não sou mulher, cara. Mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo e fala e tal, interage. Homem é um bichinho bem limitadinho, né? Então, eu sou essa espécie de ser humano, bicho homem. Que é uma caixinha de cada vez e olhe lá, ainda me perco às vezes, né? Então, por favor, coloque a sua pergunta na caixinha. Bem padrão masculino. Põe a pergunta na caixinha que a gente responde. Ó, pergunta da Débora. Pergunta é grande, eu vou abrir aqui. Estou sentindo que não consigo me recuperar dos treinos. Me sinto bastante cansado às vezes. Li bastante sobre suplementação de nitrato. Faz alguma diferença? Pense, Débora, eu não tenho a menor condição de te avaliar e de te orientar sobre prescrição nutricional. Isso é o papel da nutricionista. Pode ser que o nitrato te ajude? Pode. Mas a quantidade, quando tomar, o horário, depende da sua alimentação. Então, não é um assunto que eu vou te responder. Não respondo sobre creatina, não respondo sobre BCAA, não respondo sobre suplemento nenhum. Nem sobre alimento nenhum. Porque isso é uma atribuição do profissional de nutrição. Tá bom? Agora, você está sentindo que não está conseguindo recuperar dos treinos, está muito cansada. Avalie como estão os seus treinos. Você está treinando demais? Você está dormindo de menos? Você está tomando pouca água? Cara, dica simples. Parece bobeira. Mas ó... Água, sono. Manda um beijo para minha sogra que está aqui. Mama. Beijo. Beijo, Lili. Beijo para todo o meu time. Amo vocês. Então, assim, suplemento pode ajudar? Pode. Pode muito, tá? Mas não dá para eu aqui numa live falar, toma tal coisa, pode tomar, é bom, não é bom, porque envolve outros fatores, né? Tem algum suplemento que você pode tomar que pode te dar pedra no rim. Imagina, o professor falou que era bom tomar tal coisa, eu tomei e deu ruim. Então, é complexo, né? Tudo que é alimentar é muito complexo. Tem que ter uma avaliação, tem que ter uma orientação especializada, né? Não vai fazendo assim, ah, vou tomar aí. Ah, eu vi falar que é bom, tem um cara aí que toma, que melhorou. Aí você vai e toma e dá ruim, né? Então, assim, não entra nessa pilha, não. Mas avalie como é que estão os seus treinos. Como é que está esse volume de corrida? Como é que está o sono? Está correndo muito? Está fazendo pouco fortalecimento ou muito? Às vezes, galera, deixa eu falar uma coisa. A gente tem que escolher meio que as batalhas que a gente quer enfrentar. Tem gente que quer correr, quer ter desempenho na corrida, quer evoluir na corrida e corre lá certinho, pô, três vezes por semana, quatro. E aí, ao mesmo tempo, quer fazer uma musculação super intensa, pesada, hipertrofia e tal. E faz musculação seis vezes por semana, treino A, B, C e tal. E, pô, vários métodos de treino de força e drop set e pirâmide e, pô, pré-exaustão, exaustão e caramba, quatro. Ah, estou muito cansado. Pô, lógico, cara. São treinos concorrentes. Treino de força concorre com treino aeróbico. São concorrentes, eles não são inimigos, eles são concorrentes. Então, o que é a nossa função? É equilibrar isso. Lembra que a sua carcaça é a mesma, o corpinho, cara, é o mesmo. Então, assim, dorme bem, descansa bem, equilibra essas potencialidades que você quer desenvolver. Tudo não terás. Já ouviu essa? Tudo não terás. Não dá pra ter tudo, cara. Você não vai ter. Ah, não, eu quero ganhar muita massa muscular, quero ficar gigante, quero correr um pence de 3,50 e quero fazer maratona. Porra, tá exigente, né? Calma. Além de dormir bem é o pior, então. E é verdade, eu sei que é difícil, é um desafio, cara. Dormir bem. Eu treino muito cedo, cara. Eu tenho que dormir cedo. Às vezes a pessoa me pergunta, como é que você consegue treinar tão cedo? Dorme cedo, cara. Nove e pouco da noite as crianças estão indo pra cama aqui, a gente tem dois filhos, né? Eu e minha esposa, a gente tem Maria Júlia de 3 anos e Felipe de 9 anos. Cara, nove e pouquinho, paga tudo. E hoje eu vou dormir um pouco mais tarde por causa da live, mas normalmente a Pri tá lá com a Maria Júlia lá na sala, já tá tudo apagado, eu vim pra cá fazer a live, já tá tudo ali no silêncio e tal, daqui a pouco tão dormindo. E é isso, e aí a gente aproveita e, ó, dorme junto, porque quatro e meia da manhã eu levanto pra treinar. Pô, mas eu não consigo dormir tão cedo. Claro que você consegue, é hábito. Desliga o celular, higiene do sono. Gente, sono é vida, cara. Tem gente que pensa, ah, dormir é desperdício de tempo. Desperdício de tempo é um escambau, cara. Sono é reparador. Tem gente que tem esse papinho, né? Eu já tive essa mentalidade bem, bem medíocre, eu já tive. Imagina que eu vou passar um terço da minha vida dormindo, vou dormir oito horas, é muito tempo, ou cinco horas eu tô zerado. Isso quando a gente tem 20 anos, 18, 19, 44. Se você não dorme, você não recupera músculo, tendão, articulação, não recupera nada. Acorda com dor de cabeça. Faz mal pra vista, faz mal pra tudo, cara. Pouco sono faz mal pra tudo. Dormir é importante. Não é perda de tempo, não é desperdício de vida, tá? Dorme, descansa, recupera, pra poder sentar porrada no dia seguinte. É isso, tá bom? Então, antes de começar a tomar um suplemento, dorme mais, tá? Toma mais água, dorme mais. Receitinha da avó que funciona. Beleza? Mas obrigado pela sua pergunta, pela participação aí. Ó, pergunta dos stores. Vamos intercalando. Caramba, tá uma porrada de perguntas de vocês ao vivo aqui agora, que massa. Batimento médio, 180 batimentos por minuto, numa corrida de 10 quilômetros, com pence médio de 6. Normal? Depende, cara. Não dá pra... Compara só você com você. Vamos combinar uma coisa? Compara você com você. Como é que você sabe se tá normal ou não? Pela sua percepção de esforço. É um bom parâmetro, né? Quer ter certeza absoluta se tá normal pra você? Vai no cardiologista, faz o teste ergométrico, um teste máximo de esforço. Ali vai dar o pico, cara. Ó, no meu máximo de esforço, eu tava lá, ó. Aquela hora que você não aguenta mais, você tá intolerando o esforço. Fazendo muita força, sua frequência bateu quanto no máximo? Ali você tem uma referência. Se esse seu 180 é normal, você tá acima, você tá abaixo. E não façam... Gente, não façam teste máximo sozinhos. Ah, eu vi um vídeo na internet, o cara ensinava a fazer um protocolo. Não... Cuidado. O cara que te ensina um protocolo na internet, assim, ó... Ele não tá lá com você, te acompanhando, te dando segurança durante o teste. Só faça o teste máximo acompanhado de um médico, de uma equipe, de um profissional. Tá bom? E você passar mal ali, cara, quem que vai te socorrer? Tudo bem, eu acredito em Deus também. Mas não vamos, né? Pisar na bola. Acredito em Jesus. Então, mas Jesus não vai descer pra socorrer você que acabou de desmaiar porque você foi fazer um teste máximo na corrida. Né? Então, menos, né? Calma. Quer ter certeza da sua frequência cardíaca? Cardiologista. Deste o máximo. Acompanhado, monitorado. Tá bom? Ou então use a sua percepção de esforço. Use a sua prática. Use a sua prática. Também serve. Tá bom? Mas se tá normal ou não, não tem como dizer, né? Não sei, sua idade, seu peso, seu histórico, seu... Não tem nada. Então, fica muito vago eu jogar qualquer resposta aqui, né? Olha que interessante essa pergunta. Quando eu fico sem fazer fortalecimento na semana, meu treino de corrida rende mais. Por quê? Óbvio que rende mais. Eu não contei pra vocês agora que eu estou dolorido. Eu fiz musculação, estou dolorido. E aí eu vou correr. Se eu vou correr com o meu músculo ainda dolorido, quer dizer que eu vou ter um desempenho melhor ou pior? Pior. Entre aspas, pior. Eu não vou ter a mesma performance. Eu tô aqui numa prova, que a gente vai fazer uma prova real, vou fazer uma meia maratona. Cara, na sua periodização, principalmente na semana da prova, tem dias específicos de não treino pra recuperar 100%. Então, faz parte do descanso, cara. O descanso, ele é fundamental, sabendo encaixar isso, né? Agora, durante a semana regular, durante os treinos regulares, durante o seu mesociclo ali, preparatório pra uma prova, você vai sentir dor muscular. O seu desempenho não vai ser o mesmo que se você não tivesse feito. Tá, Rodinho, então é desvantagem? Não, cara. Você tá plantando. Pensa no longo prazo. É no longo prazo que a gente pensa. E posso falar uma coisa? Treinar em condições adversas te deixa mais forte. Porque quando você corre com dor muscular da musculação, cara, você fica mais calejado, mais calejada, mais casca grossa, mais tolerante, com mais garra. E você tá plantando pra poder colher essa massa muscular. Não tem como. Gente, não tem almoço grátis, cara. Você quer massa muscular, você tem que fazer. Vai te deixar dolorido? Vai. E aí, como é que eu vou correr dolorido? Se vira, vai e corre. Ué! Você não é de açúcar, você não é de cristal, você não é um bebezinho de um mês de vida, recém-nascido? Pô, cadê a sua garra? Cadê o bril? Ah, eu quero ter resultado, quero ter desempenho, mas eu não quero suar, eu não posso estragar o meu cabelo, não vou lavar o cabelo, então eu não posso suar, e eu não posso treinar dolorido, não posso sentir dor muscular, porque aí eu vou pegar levinho na musculação e eu vou só trotar na esteira com o ventilador na minha cara. Que resultado que você vai ter? Amor da minha vida. Nenhum. Se você tá buscando só saúde, tá tudo certo, você tá ativo, tá se movimentando e tal. Mas, pô, você quer ter rendimento? Você vai passar por desconforto muscular, encontre o raio do conforto no desconforto. É sobre isso. Não tem atalho, não tem palavras bonitas, né? Eu treino com dor, cara, por que você não pode? Qualquer corredor vai sentir uma dor ou outra, que for uma dor do bem, uma dor positiva, não aquela dor de machucado, de estar te impossibilitando. A gente tem que saber diferenciar. É uma dor muscular, é um desconforto muscular, beleza, é do treino, faz parte, ou é uma dor aguda, intensa, de lesão. Aí não vale a pena insistir, de jeito nenhum. Eu falo pros meus alunos, não corra sentindo dor. Vai piorar o quadro. E olha que eu sou teimoso. Mas não é pra ser teimoso nesse nível. Então, dor a gente trata com fisioterapeutas, se precisar de uma avaliação, é outro papo. Tá bom? Mas seu desempenho foi melhor quando você não fez fortalecimento por isso. Estava zenado, estava descansado. E o desempenho foi bom, legal. Mas aí você não vai fazer mais fortalecimento por causa disso? Não vale a pena, né? É isso. Caramba, quanta pergunta, que legal. Vamos do ao vivo? Talita, mandou aqui, ó. Mesmo correndo com frequência, estando acima do peso, isso interfere no desempenho? Talita, pelo que eu entendi, você tá querendo saber se você estar acima do peso interfere no seu desempenho. É isso? Entendi? Peguei a ideia? Interfere. Claro que interfere. Por quê? A ação da gravidade. Se você tá com 5 quilos acima do seu peso ideal, você tá carregando mais força, você tem que fazer mais força pra carregar esse peso. Se você elimina esses 5 quilos, você não vai ficar mais leve? Vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil correr. Afeta diretamente o seu desempenho. Então não é porque você não... Ah, eu tô treinando regular, eu entendi, com uma frequência, mas eu tô acima do peso. Interfere o desempenho? Interfere. E agora, o que eu faço? Continuo treinando, lembra que o resultado é de médio e longo prazo. Continuo se alimentando bem, continuo buscando essa melhora na alimentação pra entrar em déficit calórico e emagrecer. É isso. É simples assim. Tá bom? Então bora lá. André, amanhã estarei me inscrevendo no programa Bora Correr. Desculpa, André, André Nascimento. Bem-vindo, André. Mas porque amanhã, cara, amanhã não existe. Se inscreve hoje, para com isso. Tô brincando. Já bem-vindo. Pergunta dos stories. Correr com anemia? Alguma restrição? Aí, de novo, né? Entra em outra alçada, que não é a minha, né? Quem tem que dar essa autorização é o seu médico. São os exames. É uma anemia importante, uma anemia leve, uma anemia... Enfim, não sei, né? Essa eu pulo fácil. Não é que eu pulo que eu não posso te responder. Mas não tá na minha alçada. Eu vou falar, ah, pode, todo mundo pode correr, todo mundo pode tudo, né? A gente é livre, né? Mas com segurança, às vezes, vale a pena você não começar correndo, começar com uma caminhada e buscar sair dessa zona que você tá de anemia, né? Melhorar a alimentação. Às vezes, você precisa de uma suplementação de ferro, não sei. Aí, nutricionista, médico, endócrino, né? Vamos buscar respostas aí. Vamos de live? A Preta, maravilha. Preta, você tá ao vivo aí, Preta? 9h30 da manhã na Austrália. A Preta é na sala maior da Austrália, cara. Que massa. Tá aí, Pretinha? Mandou aqui. Por que você só contrata pessoas que não são de confiança? Tipo Lili e Simone. Ó, Lili e Simone não são nada de confiança. Vocês, alunos do Bora Correio, que se relacionam com essas pessoas, tomem muito cuidado, tá? São... A Preta tá aí, ó, Preta. Um beijo pra você. É brincadeira, tá? São pessoas que a gente ama demais. É o nosso time, né, cara? Aí a família Bora Correio tem um time, tem um time de alunos, que são a nossa família, que estão vários aqui. Inclusive a Preta que tá aqui, tá aqui, tá lá na Austrália, mas tá aqui do lado, né? E a Lili que tá aí, ó. Beijo. Mandei um áudio hoje xingando a Lili, né, Lili? A gente nem gosta dela, nem gosta da Simone também. É o povoinho chato. A gente tem que aguentar, viu, Preta? Faz parte, né? Mas a gente tem a sorte de ter pessoas que a gente ama muito no time, cara. É um presente, né? Eu tô aqui agora, nesse momento, trabalhando, né? Você pensa, pô, tem que tá trabalhando, tá fazendo um live, tá dando aula e tal, tá respondendo a pergunta. Adoro fazer isso aqui, cara. Adoro. Faço meus conteúdos com a Simone, que tá lá no Spotify, que eu ia falar pra vocês. A gente se diverte, a gente se emociona, a gente passa conteúdo, a gente adora fazer isso. Eu só agradeço a Deus todo dia o privilégio de poder trabalhar com isso, com vocês, de ter essa audiência de vocês, esse tempo de vocês, essa confiança de vocês. no nosso trabalho, no que a gente faz aqui, então. Obrigado mesmo, viu? Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Inclusive você que tá aqui ao vivo comigo. Olha que legal, cara. Aline, sou de Recife, entrei hoje pro time, estou super animado. Pô, bem-vindo, que maravilha. Sensacional. Ó, em meu nome, em nome de todo o meu time, eu quero te agradecer muito pela confiança, porque a gente sabe, gente, hoje em dia nesse mundo de internet, de redes sociais, é difícil a gente confiar, né? Você pensa, pô, vamos entrar num negócio aí, vai ser mó roubada, é golpe, é não sei o quê, e é tudo mentira, aí quando você chega lá não é nada daquilo, e aqui não, cara. A gente tá aqui, modéstia à parte, fazendo nosso trabalho há quase oito anos já, então, se fosse tudo de mentira, já tinha desmoronado, né? Então, a gente tá aqui pra cuidar de todos vocês, então, quem quiser fazer parte do Bora Correr, link, não tá no link na B, agora a gente vai fazer um projeto do Bora Correr, né? Que vai ser em julho, uma nova edição do projeto Bora Correr, ensinando vocês a treinar corrida e tudo mais, mas se alguém quiser entrar hoje no programa, consegue, consegue, manda um direct que a gente dá um jeito de vocês terem essa assessoria, tá bom? Mas, Aline, bem-vinda, viu? Tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Laços da Aline, depois você conta aí, o que que é esse Laços da Aline? É loja? Deve ser, não sei. Laços de cabelo, acho que não vou poder ajudar muito, Aline, mas de repente a gente ajuda a divulgar. Ó, pergunta da doutora Luciana. É melhor investir em aumentar o percurso ou diminuir o tempo? Excelente pergunta. Isso não tem uma resposta certa. Você tem que pensar, Luciana, o que que vai te deixar mais feliz? O que que vai te deixar mais satisfeita? Qual é o objetivo que você, quando você, cara, atingir, vai celebrar mais? É sobre isso. A corrida é pra deixar a gente feliz, né? Assim, o que que vai te deixar mais feliz? Conseguir fazer uma distância X ou conseguir fazer aquela distância no tempo X? Claro que você pode querer as duas coisas. Não, eu quero aumentar a distância e quero diminuir o peso. Só que vamos lembrar que são protocolos de treinos diferentes. Protocolos de treinos diferentes para objetivos diferentes. Tem um princípio do treinamento esportivo chamado princípio da especificidade. O seu treino deve, ele precisa, ele necessita ser específico. Então, se você quer aumentar a velocidade, adivinha que treino que é o ideal você fazer? Treinos de velocidade. Eu quero aumentar a minha massa muscular. Que treino é o ideal pra eu fazer? Treinos de musculação. Treinos de hipertrofia específico, cara. Específico. O Aline escreveu assim, faço laço para bebês e crescidinhas. Ah, que legal. Muito bom. Então, eu vou comprar um laço cedo pra Maria Júlia, minha filha, que a Maria Júlia adora o laço. O pai não vai poder usar, não. Tá bom? Mas bem-vindo aí ao time, bem-vindo. Então, Luciana, você deve se fazer essa pergunta. Tá bom? Que tipo... A live vai ficar salva? Vai sim. Sempre fica. Que tipo de objetivo vai te deixar mais satisfeita nesse momento? Aí, a partir disso, o seu treino é direcionado. Que periodização que você vai fazer? Que mesociclo que você tá? Que fase você tá? Você já corre direto? Você ainda tá intercalando o correio de caminhada? Você já faz com tranquilidade aquele volume pra poder aí começar a aumentar a intensidade? Porque acontece assim, às vezes. Luciana, você... Pô, cheguei nos 10 quilômetros. Cheguei hoje. Primeira vez que eu fiz 10 quilômetros. Eu já quero baixar o pace. Calma, não é assim. Concretiza aquilo, adapta aquilo, sustenta aquilo por algumas semanas pra você ter certeza absoluta que você consegue fazer pra depois sair pro próximo passo. Beleza? Hoje um cara me chamou no direct. Eu falo um cara com todo carinho, tá? Um cara me chamou no direct e falou assim, Professor, eu fiz a minha primeira meia maratona. Eu já quero me inscrever pra maratona. Se eu entrar no Bora Correr hoje, dá tempo? A pergunta dele era exatamente essa, direto ao ponto. Era muito fácil eu falar assim, Cara, tá aqui o link, é só você comprar, vem pra cá, a gente se vira depois. E eu não, cara. Eu falei, na real, eu falei assim, Cara, você fez a primeira meia? Pra que você já precisa ir pra maratona? Meu, o cara queria comprar o programa. Ele tava ali quase com o cartão de crédito na mão pra passar pra comprar o Bora Correr. Mas eu jogo a real. Eu falei no direct comigo. Se eu tiver aquilo, pode confirmar. Eu falei, precisa ser já uma maratona direto? Não precisa. Eu falei, faz mais uma meia. Fez a primeira. Chegou agora. Fez, subiu o volume, fez uma meia maratona. Cara, qual que vai ser o desempenho na próxima? Será que você vai querer fazer mesmo longas distâncias? Faz mais uma meia maratona daqui a alguns meses. Treina pra isso. Ó, recupera. Beleza. Pô, gostei, cara. Pô, longa distância. Tô curtindo fazer. Vou me desafiar a fazer uma maratona. Seus ligamentos, seus tendões, seus músculos, seu coração, sua mentalidade vão se adaptando pra isso. Não é só o treino de corrida. É multifatorial. Gente, treinar a corrida é um ecossistema. Tem muita coisa pra cuidar, né? Então, às vezes, não vale a pena. Pô, do dia pra noite, vou fazer uma maratona. Calma. Porque eu falei pra ele, calma. Se você quiser entrar na bola de corrida, você pode. Tá tudo bem. Mas não quer dizer que você já precisa ir pra maratona, né? Enfim, é tipo isso, né? Vou investir pra aumentar a distância ou diminuir o tempo? Então, depende. Depende do que é mais legal pra você nesse momento. Mas tem que ver também o ponto que você tá. Beleza? É isso. A preta, eu tô na terceira meia e ainda não sei se quero subir pra maratona. Talvez no futuro. Por hoje, a 21 tá de boa. A preta, eu tô felizaço nos 21. Eu já fiz muitas maratonas. Tem algumas ali. Algumas medalhas de maratona ali. Eu já fiz bastante de maratona. E eu tô felizão na meia maratona hoje em dia. Tenho feito várias meias, meias. O dia que eu der na teia, eu faço outra maratona. Porque é um preço que você tem que pagar, cara. De treinar, de se dedicar e tal. E, pô, vai tempo, né? Vai cansaço, vai impacto. Enfim, vai tudo, né? Então, assim, tem que tá muito afim, cara. Tem que tá muito afim de fazer. Tem que tá muito afim de fazer. A gente nem coloca pilha nos nossos alunos. Tipo, a preta, eu já fiz três meias. Aí eu falo, a preta, tá na hora de ser pra maratona. Não tá, não. Talvez nunca esteja. Você tem que querer lá dentro, lá no fundo da alma, pra treinar pra fazer uma maratona. Não é pra todo mundo. E quando eu falo não é pra todo mundo, não é pra... Tô segregando, tô segmentando, tô... Ah, tô excluindo uma galera. Não, cara. É porque não é pra todo mundo. Como não é pra todo mundo, um monte de coisa. É pra todo mundo fazer jiu-jitsu? Não. Eu não gosto. Eu nunca fiz. Nunca vou fazer. Então, não é pra todo mundo. Fazer, sei lá, deixa eu ver uma coisa que eu não faço. Eu não surfo, cara. Eu tenho dois irmãos, né? Eu sou o caçula. Somos em três homens em casa. Sou eu, Marcelo e Jair. Eu tenho 44 anos, Marcelo tem 45, Jair tem 5, 40 anos. Meus dois irmãos mais velhos surfam. Mas desde adolescente. Sempre surfaram. A minha mãe mora no Guarujá, São Paulo. Litoral paulista. Litoral sul de São Paulo. E minha mãe mora no Guarujá há muitos anos. Então, a gente vive na praia. Sempre vai pra praia. Minha mãe mora na praia da Enseada, ali no Guarujá. E meus irmãos têm prancha de surf na casa da minha mãe. E uma vez eu fui com eles, já faz muitos anos isso. Não, você tem que surfar. Vamos lá. Eu falei, vamos lá. Vamos tentar surfar. E eu fui, cara. Peguei prancha. Imagina aí. Panca de surfista zero. E não, eu fui lá e tá. Vamos tentar. E, pô, passa arrebentação. Uma guerra. E não sei o que. Eu queria largar a prancha lá no fundo e vim nadando. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, cara. Não é pra mim. Eu não curti a experiência. Nunca mais eu quis voltar. Cara, eu sei nadar super bem. Sou nadador. Fiz faculdade de educação física. Tive dois anos de natação na faculdade. Nada dos quatro estilos. Nada do borboleta. Nada do que você quiser. Mas com uma prancha. Zero. Então, assim, surf. É pra todo mundo. Não é. Do jeito que é a maratona. Não é pra todo mundo. Tem coisa que você tem que escolher o que te faz feliz, cara. Ah, mas eu preciso fazer. Não precisa. Você não precisa nada. Você faz o que você quer fazer. O que te dá prazer. Aquela conquista vai ser legal pra você. Talvez o meu filho queira surfar um dia. Ele já surfou lá com os tios. Ele falou, cara, essa é a missão dos tios. O pai, ele não é sufrido. Eu não vou ensinar o Felipe a surfar. Deixa pros tios, né? Meus irmãos vão ajudar. O meu irmão já foi com prancha com eles pro mar algumas vezes. Eles adoram. Mas não é comigo. Eu gosto de outra coisa. E você, talvez não goste. Não queira ir pra uma maratona. Tá tudo certo. Você não é menos corredor ou menos corredora por conta disso. Tá bom? Não fica entrando no barulho do mundo. Ah, agora você precisa pra provar alguma coisa pra alguém no mundo da corrida que você agora é maratonista. Você não precisa provar nada, cara. Você pode ficar nos 5 quilômetros pra sempre. Nos 10 quilômetros, com o resto da vida. Tá tudo certo. Ah, eu quero um dia fazer uma merda. Talvez você queira. Talvez não. Tá tudo bem. Você continua sendo a mesma pessoa incrível que você. Você não precisa provar mais, se desafiar mais. E pra mostrar que você agora é isso aqui e lá. Porque no Instagram todo mundo é maratonista. Não é não. Tá bom? Fica tranquilo. Aí vai no seu. Vai em paz. O que mais? Cara, hoje eu tenho certeza que eu não vou conseguir responder todas as perguntas da live. Tem muita pergunta. Muita pergunta boa. Obrigado que vocês estão aqui, viu? Ó, é uma pergunta da Lia. Lia, é verdade? Que correr faz perder barriga? Lia, eu acredito que sim. Vamos pensar o que é perder barriga. Vamos pensar em eliminar barriga, né? Porque ninguém quer encontrar o que você perdeu, né? Mas a corrida, de fato, é um esporte que gasta muita caloria. Ajuda muito no processo de emagrecimento. Em qualquer momento. E o fato de você emagrecer e perder barriga, ou perder culote, ou perder gorduras localizadas no seu corpo, vai depender diretamente da sua alimentação. Eu vou falar o óbvio, né? Mas é só a corrida que vai fazer isso? Não, cara. A musculação ajuda. E, de novo, né? Não vamos entrar naquela pegada. Ah, o que é melhor? O que é pior? Ah, eu ouvi falar que é só a musculação que emagrece. Eu ouvi falar que só a corrida emagrece. Aí, mas a gente vai falar que só o pilates emagrece, ou só o crossfit é melhor. Ou o treino funcional é melhor, que movimenta várias articulações ao mesmo tempo. Ai, que preguiça, cara, dessas disputinhas, né? Ai, meu esporte é melhor que o sebo. Eu falo que a corrida é o melhor esporte do mundo. E não é pela parte fisiológica, não. É pelo contexto, cara. É pelo todo. É pela liberdade, pela sensação de empoderamento. É porque você tá lá na rua correndo e baixa ali a sua ancestralidade. Porque você é um ser que corre há mais de, sei lá, quantos mil anos que o ser humano já corre. A gente tem lá registrado, cara. Tá registrado. Seus antepassados estão lá registrados no seu DNA, no seu espírito corredor, aventureiro. Aquela coisa que você tá ali correndo. Caramba, até arrepia, velho. Até já dá vontade de sair correndo agora. A gente é esse bicho que corre. Com todo respeito aos meus irmãos, mas a gente não é um bicho que surfa. Não é da natureza do homem fazer isso. É mais recente, é o turral. Chutar uma bola e jogar vôlei, jogar tênis e jogar... Como tá na moda agora? Beat tênis e tal. Nada contra, tá tudo certo. Mas a natureza humana, cara, é correr. É, queira você, queira não. É, cara, é histórico. É pré-histórico. A gente corre. Então, assim, cara, corrida é... Eu falo, corrida é o melhor esporte do mundo. Eu tô puxando sadinha pra corrida? Toma, tudo bem. Mas qualquer esporte é bem-vindo. Exercício é bem-vindo. Sedentarismo não, cara. Foge. E aí, pô, Rodrigo, eu queria correr, cara. Eu queria ter esse estilo de vida. Eu queria começar esse esporte. Como é que eu faço? Dica pra você. Link na minha bio. Tá escrito lá. Projeto Bora Correr. Vai rolar em julho. Uma semana de aulas, de lives, pra te ensinar. Ter fôlego pra correr. Conseguir sair da caminhada pra corrida. Conseguir ter a técnica certinha pra fazer a parada. Vai aprender. Pronto. Simples assim. Clique no link na bio e se inscreve. Compartilha com o mundo. Vem mudar o estilo de vida. Você que tá aí sedentário, acima do peso. Você mulher que tá entrando na menopausa. Pô, eu tô estressada. E, pô, não aguento mais sentir calor e tal. Alivia um monte de sintomas. Corrida não resolve todos os problemas do mundo, né? Mas ajuda muita coisa. Corrida é pra todo mundo, né? Então, assim, inclusive ajuda, olheira. Respondendo essa pergunta, inclusive ajuda a fazer você eliminar barriga. Claro que depende de vários fatores. Alimentação, treino, descanso, sono. Mas é uma excelente estratégia pra esse fim. Junto com fortalecimento, é muito bom, é bom. Mas não é fazer abdominal que vai fazer essa barriga subir. É derreter gordura. Depende de oxigênio. A gente precisa o que se dá. E vem do oxigênio. Você precisa metabolizar. E é na corrida que a gente faz isso. É no aeróbico que a gente faz isso. Tá bom? Então, se a gente for analisar friamente, gasto calórico, musculação ou corrida, é ingrata a comparação. Dá dó da musculação nesse aspecto. Dá dó. Porque você gasta, cara, acho que quase três vezes mais calorias no treino de corrida do que comparado com a musculação. Quer dizer que a musculação é ruim, professor? Não, de jeito nenhum, é um ótimo complemento. Você aumenta um pouco a massa muscular, você acelera o seu metabolismo. Seu metabolismo basal fica mais acelerado. Faz o seu corpo gastar mais calorias até dormindo. Então, se a gente quer emagrecer com saúde, com mais qualidade muscular, vale a pena fazer musculação. Protege o nosso corpo do impacto da corrida. E a corrida potencializa o gasto calórico, faz você emagrecer. Então, assim, é um conjunto. Não tem que ter briga. Ah, o meu esporte é melhor que o seu. Para com isso. Tá bom? Mas é verdade, sim. A corrida faz você perder barriga. Vai nos meus stores lá, nos destaques. A gente colocou algumas fotos de antes e depois de alguns dos alunos do Bora Corrida. Depois que entraram no Bora Corrida. Olha o que eles emagreceram lá. Tem gente que acha que é Photoshop. Mas não é não, gente. É real. É bem real. Tá? Vamos lá. Pergunta da Rose aqui. Rosiane. Rosiane Rock, o que eu faço para começar a correr? Rosiane, você não começa correndo. Você começa caminhando. Tá? Mas já que você está nesse momento de fazer essa pergunta hoje, dia... Para quem está vendo ao vivo, né? Dia 19 de junho de 2024. Link na bio, projeto Bora Corrida. Se cadastra. Ó. Zero custo na faixa. Assista todas as aulas, todas as explicações, todas as lives de revisão. Live de aquecimento. Vai ter um monte de coisa. Assiste. Põe em prática. É bem prático, tá? Então é assim que você começa. Começa com informação. O que mais? Olha que pergunta legal. Dica para chegar nos 10 quilômetros. Já chego nos 7. Adoro o seu canal. Obrigado. Ó. Quem não... Pô. Quem não está inscrito no canal do YouTube... Vamos fazer um merchan aqui para mim mesmo? Posso? Vai lá no YouTube depois. YouTube. Digita lá. Rodrigo Picudo. No YouTube. Se inscreve no canal. Tem gente que está aqui no Instagram e não está inscrito no canal do YouTube. Isso é um absurdo. Com muito orgulho, muita honra. Mas, Adoro. Somos o top 4 canais de corrida do Brasil. Nossa, que moral. Aí eu meti a mala agora. Rodrigo, você não era... Você era mais humilde. Não, a gente está mala agora. Estou brincando, gente. Mas se você não é inscrito no YouTube, se inscreve lá. Sai vídeo novo toda semana. Hoje sai o vídeo novo. Tem uma biblioteca de conteúdo no YouTube que não está aqui no Instagram. No Instagram são vídeos mais curtos, tirando as lives e tal, né? Tem muito conteúdo bacana no YouTube que te ensina a real muita coisa. Então, vai lá e assiste os vídeos, tá bom? Agora, respondendo a pergunta aqui no seu nome aqui dos stories. Já chego nos 7 e quero chegar nos 10. Tem duas formas de você fazer isso. Uma é você intercalar corrida e caminhada, fracionar essa corrida que você faz hoje e, estrategicamente, a gente insere algumas caminhadas dentro desses atuais 7 quilômetros. E esse tempo de corrida entre as caminhadas, a gente vai subindo semanalmente, tá? É uma estratégia. Funciona super bem. Outra estratégia. Você aumentar um treino da semana. Não precisa ser os 3. Você nem falou que corre 3 vezes por semana, mas que na minha cabeça já é uma coisa tão óbvia. Regularidade, 3 vezes por semana. Então, um treino da semana você pode aumentar, por exemplo, para quem já está nesse nível dos 7, você já está 70% da meta, né? Então, nesse caso, vale a pena você fazer, por exemplo, a cada duas semanas, você sobe 500 metros a cada duas semanas. Então, por exemplo, você está correndo lá segunda, quarta e sexta. Vou jogar segunda, quarta e sábado, tá bom? Vou jogar o sábado um pouquinho mais longe da quarta para ter mais um dia de descanso. Então, você vai correr segunda, quarta e sábado. Segunda e quarta você corre 7K. A primeira estratégia que eu falei não é essa. Eu prefiro a primeira estratégia. Intercalar com corrida, caminhada e corrida. E esse tempo de coisa a gente vai se passando. Aí tem que entrar no método do Bora Correr. Aí tem um plano ali para seguir. É outra história. Eu acho que funciona melhor. Eu acho mesmo, né? Não pode falar eu acho. Eu acredito, né? Mas, enfim, eu acho que é um caminho bacana para você seguir. Mas o outro caminho também simples, também pode funcionar, é... Você vai correr segunda, quarta e sábado. No sábado, você começa a correr 7,5. Então, segunda e quarta você mantém 7, tá? Imagina várias semanas ali, ó. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, tá? Imagina uma sequência ali disso. Será 10 semanas. E aí, a cada 2 semanas, você aumenta 500 metros no treino do sábado. Então, vai ficar assim. 7, 7, 7,5. Na outra semana, 7, 7, 7,5. Você repete, beleza? Aí você aumenta na outra mais 500 metros. Vai ficar 7, 7 e 8. 7, 7 e 8. Por exemplo, segunda, quarta e sábado. Então, um treino da semana vai ser, entre aspas, o seu longão. Beleza? Luciana afiou, então, aqui na live. Um beijo pra lua. Que ó, afiou você aqui na minha live. Então, essa é uma estratégia de você ganhar volume. Não precisa, nesse caso, ser todos os treinos. Então, vai chegar um momento que você vai estar fazendo 7 na segunda, 7 na quarta e os seus 10 quilômetros no sábado. Vai ser o seu longão. Se você quiser aumentar ainda mais essa distância, pô, agora eu quero fazer meia maratona. Aí é outro processo. Aí é um outro mesociclo de treinamento. Aí entra regenerativo, entra rodagem de 10. Aí os 10 tem que ser meio básico. Aí vale a pena subir o volume dos outros treinos da semana. Você vê que carrega essa bagagem junto. Mas pra chegar nos 10, de forma simples, pode ser essa estratégia. Ou intercalar caminhadas durante os treinos dos 7. Ou você pegar um treino da semana e subindo aos poucos, duas semanas. Por que duas semanas? Porque dá mais tempo de você adaptar. Não tenha pressa. Ah, vou subir toda semana. Toda semana eu vou aumentar. Não vou subir 500 metros. Imagina, o Rodeo falou 500 metros a cada duas semanas. Vou subir logo um quilômetro toda semana. Aí em três semanas você chega nos 10, né? Numa você faz 8, na outra você faz 9 e na outra você faz 10. Quando a gente sobe o volume de corrida muito rápido, normalmente vem lesão. Conversa com qualquer fisioterapeuta esportivo e pergunta Por que aquele atleta amador se machucou? Em 90% dos casos, subiu o volume de corrida muito rápido. É igual o caso do nosso amigo lá. Amigo que mandou mensagem pra mim no direct. Que já fez a meia maratona e já quer emendar a maratona. Fez a primeira meia maratona e já quer emendar a maratona. A estrutura física dessa pessoa aí não tá ainda preparada pra uma maratona. Não é só o mental, é o físico. Eu me preocupo muito quando eu vejo alguns... Não vou usar a palavra coach pra não denegrir a imagem dos coaches. Tem coaches maravilhosos, cara. Eu sigo alguns muito sérios que eu gosto bastante. Mas tem alguns caras que usam meio que esse rótulo do coach e tal. E falam, tudo é a cabeça, tudo é a mente. É só você focar, é só você mentalizar. E o cara vai lá e faz uma última maratona em um mês e nunca correu 10 quilômetros. Não, mas a mente tá focada nisso, cara. Sua mente vai focar no que você quiser focar. Só que você pode destruir o seu corpo. E sabe o que é o pior? Às vezes o cara é um ponto fora da curva, né? Fisicamente. Não vai se machucar. Mas ele tá incentivando uma galera a fazer a mesma coisa. E essa galera pode se machucar. Porque não tá no peso ideal. Não tem a idade dele. Não tem o sono que ele tem. Os recursos que essa pessoa tem. Então, cara, cuidado com quem vocês seguem nas redes sociais. Não fala amém pra tudo. Desconfie um pouco. Pergunta, né? Eu não posso sair aqui falando sobre nutrição. Você deve comer isso, deve comer aquilo. Qual é a minha bagagem? Qual a minha titulação sobre esse assunto? Cuidado, tá? Filtro, galera. Filtra. Filtra. Tá bom? Filtra. Não precisa ir inteligente, cara. Filtra a informação. Não vai sair no fazenda. Ah, vou no embalo. Não vai no embalo, cara. A gente é inteligente. Né? Não vale a pena, não. Então, é isso. Essa dica aí de chegar no sete. Sair do sete pros dez. Acho que pode ser que ajude vocês aí. Ó, veio uma pergunta aqui da Silvia. Tem algum ganho variar o tipo de tênis nos treinos? Boa pergunta. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer assim. Quem tem vários tênis pra variar nos treinos? Pô, Rodrigo, eu só tenho um tênis de corrida. Tá errado? Lógico que não, cara. É a sua realidade. Tá tudo certo. Qual a dica que eu dou? O seu tênis de corrida, ele é sagrado. Isso sim. O seu tênis de corrida, ele é sagrado. O que isso quer dizer? Que você só usa pra correr. É o seu tênis de corrida. Vou pegar o exemplo do meu irmão lá do surf. A prancha de surf, ele só usa na água, na praia. Ele não vai no mercado com a prancha de surf. Ele não vai correr no parque com a prancha de surf embaixo do braço. Faz sentido? Eu vou buscar meu filho na escola. Vou levar a prancha de surf embaixo do braço. Não vai, né? Que é a ferramenta necessária para praticar aquele esporte. A ferramenta necessária para praticar a corrida é o seu tênis. Você só usa o seu tênis de corrida pra correr. Não é pra ficar trabalhando com ele, em pé, andando pra lá, pra cá o dia inteiro. Não é pra ir no shopping. Não é pra ir no açougue. Não é pra ir no mercado. Não é pra ficar passeando. Não é pra gastar o seu tênis de corrida. Custa caro, bicho. Custa caro o tênis de corrida. É pra usar só pra correr. A durabilidade dele vai ser maior. Você fez um treino lá de uma hora. Por três vezes por semana. Esse tênis vai durar, cara. O fabricante fala que é pra durar seis meses ou quinhentos quilômetros. Claro que quer vender mais. Seu tênis vai durar um ano, tranquilamente. Se você puder trocar de tênis todo ano, é um investimento, cara. Eu sei que custa caro. Porra, digo, quinhentão um tênis. Tem tênis que custa mais de mil, dois mil. Mas pega um tênis aí bom, quinhentos, seiscentos reais. Tem tênis muito bom nessa faixa. Pô, você parcela, sei lá, em doze vezes sem juros. Tem loja que faz isso, cara. Sei lá, cinquenta contos por mês. É um bom investimento, cara. Porque te dá conforto, segurança, qualidade. O tênis não resolve a vida. Ah, o tênis. Não, não tô nem falando tênis de placa. A gente é amador. Galera, a gente é amador, cara. Tênis de placa, bicho. É papo a outra hora isso, né? A vaidade da internet, o ego, os patrocínios e o inferno que fazem na corrida. Cara, a corrida não é isso. Corrida não é o tênis de placa. A corrida é a corrida. Então, um tênis bacana, confortável, leve, funciona. Mas usa só pra correr. E protege o seu material de trabalho. De trabalho, de treino, que eu quero dizer, né? Então, só usa pra correr. Pô, mas eu tenho dois. Eu consigo investir um, eu consigo investir outro. Vale a pena, que é a pergunta da Silvia. Vale a pena eu variar os tipos de tênis? Vale, se o tênis vai durar mais. Beleza. Ah, mas eu tenho um tênis que tem um solado diferente pra quando eu vou fazer tiro. Eu tenho um tênis um pouco mais confortável, com o drop XYZ, quando eu vou fazer treino pra maratona. Aí, pô, você pode se especializar nisso, mas de verdade, a gente é amador, cara. É muita teoria, muita teoria pra pouca prática. Então, vai chegar a um nível que você vai tacar tão já avançado na performance, que um detalhe vai fazer diferença. Mas, pra maioria, 99% dos amadores, se o peso não baixou ainda dos 5 pros 4,40, não é por causa do tênis, cara. É garra, é treino, é alimentação, é sono, é um monte de variáveis. Até chegar no tênis demora, tá bom? Então, assim, vale a pena avaliar o tênis? Vale. Se você tem dois tênis, três tênis, pode variar. Agora, se você tiver um tênis, cara, que a maioria dos corredores tem, só usa o seu tênis, protege. Só usa o seu tênis pra correr, ele vai durar mais e é mais ou menos por aí. Galera, eu quero agradecer demais vocês, a gente tá aqui há praticamente uma hora, né? Acho que entrei dois minutos depois das nove e tem uma porrada de perguntas, cara. Eu vou agora, nesse momento, eu vou responder a última, tá? Eu vou dar um print, tô dando um print aqui na tela, porque eu abri aqui todas as perguntas e tem, ó, uma, duas, três, quatro, de quatro em quatro, oito, já tem umas nove aqui. Já foi pra quinze, já passou de vinte, vinte e cinco, caraca, bicho, trinta, meu Deus. É sério, tá? Eu vou postar todos, só pra vocês verem, depois eu vou postar nos stories, acho que foi. Vou ser só, rapaz, vai no meu story fazer assim, não fizeram tanta pergunta assim. Cara, é humanamente impossível responder todas vocês, mas obrigado mesmo por vocês estarem aqui. É uma honra, de verdade, pra todo mundo que passou aqui pela live e tudo mais, incrível. Deixa eu ver uma pergunta aqui que faça mais sentido pra todo mundo. Pergunta de suplemento. Cara, vamos falar, vamos de fortalecimento hoje, vamos falar um pouquinho disso. A Laís perguntou aqui, pra ter performance na corrida, o treino de fortalecimento deve ser leve? Nunca, Laís, jamais. Treino de fortalecimento é pra você fazer força. Não é uma fisioterapia. Esquece essa história, ah, vou pro treino funcional, vou fazer tudo bem levinho, várias repetições. Não, cara, de jeito nenhum. Resistência, a gente já ganha na corrida, a gente já pratica resistência correndo. Pensa, eu faço lá uma corrida, por exemplo, de uma hora. Hoje, postei meu treino, fiz lá uma corrida de uma hora. Corri lá 12 quilômetros. Cara, uma hora correndo sem parar. Minha perna tá resistente, minha panturrilha, meu tibial anterior, minha coxa, meu quadríceps, meus discos tibiais, meus glúteos. Esses músculos, eles não estão resistentes? Eles estão resistentes, cara, eles aguentaram correr uma hora. Eu fiquei saltando durante uma hora. Corrida é uma sequência de saltos. Eu fiquei saltando com 80 quilos em cima do meu corpo, me deslocando durante 12 quilômetros. Resistência. Aí eu vou pro meu fortalecimento muscular. Não, vou fazer tudo levinho, tudo levinho e trabalho de resistência. Ah, pqp, bicho. Você já tá fazendo a resistência, correndo. Você precisa treinar força. É outra capacidade, é outra demanda energética. É outro estímulo que você tem que dar lá na sua placa motora terminal do músculo. É força. É peso. É peso. É fazer força. Então, nada de fazer treino leve de fortalecimento. Para com essa história. Não deixa te enganarem. Tem gente que tá sendo enganado. Vai lá, vou fazer um funcional específico para a corrida. Aí eu vejo lá meio quilo de peso. Cara com pesinho de meio quilo. E lá, ó. Ah, trabalho de força para a corrida. É para você não ficar mais pesado para correr melhor. É bala ela, cara. É para fazer força. Não é para você ficar o fisiculturista. Vou virar o churras negra e vou ganhar 10 quilos de massa muscular. Não é sobre isso. Mas é sobre estimular fibras de contração rápida. Estimular força. Proteger as suas articulações. E é para o corpo todo. É para a coxa. É para fortalecer a articulação do joelho. Fortalecer a articulação do tornozelo. Fortalecer quadril. Fortalecer coluna. A gente não fortalece a articulação. A gente fortalece só os músculos que protegem essas articulações. Mas não é uma fisioterapia, cara. Fisioterapia é para quem precisa fazer fisioterapia. Eu fiz muita. O joelho não está podendo fortalecer agora. Não dá para fazer musculação. Não dá para fazer força. É fisioterapia. Faz fisioterapia. Super bem-vindo. Mas naquele momento a carga... E às vezes a fisioterapia nem é tão leve assim, tá? Mas se vai fazer treino de força e vai ter que ser leve, não vai. Fica dormindo. Perde seu tempo, não. É força. Tá bom? Então, Lise, não sei como é que está esse fortalecimento aí. Mas é para fazer força. Tá bom? Galera, obrigado de verdade, do fundo do coração, pelas perguntas de vocês, pela participação de vocês. Desculpa se eu não respondi as perguntas de vocês, que vão dar tempo, né? Em uma hora aqui. Mas semana que vem a gente está aqui de volta para essa troca. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, se você quer começar a correr, sair da caminhada, ir para a corrida, pô, queria ter fôlego para correr, queria conseguir correr, não sabe como fazer isso, eu vou te ensinar, tim-tim por tim-tim, na semana do Projeto Bora Correr, que vai rolar em julho, tá? Vai lá no link do meu perfil, no Instagram, lá onde tem a minha foto, ali as minhas informações, tem um link lá. Clica lá, cadastra seu e-mail para você receber todas as suas aulas, participar de todas as lives e ser avisado de todas as novidades lá. Você vai ter uma imersão te ensinando a treinar a corrida. Fechou? Então é isso. Sejam bem-vindos, compartilha com os amigos, chama todo mundo e bora colocar todo mundo para correr. Tá bom? Obrigado. Beijo da Austrália, da Preta para todos nós. Bom dia para você aí, Preta, e para toda a galera que nos acompanha em todo esse Brasilzão, nesse mundo. Obrigado pela confiança, pela presença de vocês e até a próxima. Beijo, valeu, tchau. 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 Tchau.